Música Michael Myers é um personagem fictício da série de filmes de terror Halloween. Aparece pela primeira vez em 1978 no filme Halloween. Realizado por John Carpenter. A inspiração de Carpenter para o mal que Michael encarna. Veio durante uma viagem de estudo que fez a uma instituição de saúde mental no Kentucky. Aparece pela primeira vez em 1978 no filme Halloween. Realizado por John Carpenter. No filme, Myers é retratado como uma criança de 6 anos que na noite de Halloween. Assassina sua irmã mais velha, Judith. Depois de ficar institucionalizado num hospital psiquiátrico durante 15 anos. Escapa e regressa a casa em Adonfield, Illinois, para matar mais adolescentes. No Halloween original, o adulto Michael Myers, referido como T-Shop nos créditos. Foi interpretado por Nick Castle na maior parte do filme. Substituído depois por Tony Moran e por Tom Miller e o Alassi para as cenas finais. Criado por Debrail e por Carpenter, Myers já apareceu em 11 filmes, videojogos, romances e em vários livros de banda desenhada. Que de alguma forma expandem o universo fictício da personagem. Michael Myers mata porque quer espalhar o terror. Não é apenas matar por matar. Ponto. Assim, após o objetivo de espalhar o medo, Michael Myers é tomado pela vingança. Dessa forma, ele quer acabar o que começou em uma noite de Halloween. Enquanto a produção desenvolvia a máscara que caracterizaria o vilão, eles receberam uma instrução específica de Carpenter. Eu quero características neutras de um homem. Daí surgiu o grande desafio de converter isso em algo assustador. Contudo, a galera foi bem criativa na resolução desse problema. Eles foram numa loja de 1,99 e compraram uma máscara do Capitão Kirk de Star Trek. Em seguida, pintaram o objeto com tinta spray branca e o resultado foi assustador. Todavia, vale lembrar que, antes disso, rejeitaram diversas versões alternativas de máscaras. Como a do Spock, Emette Kelly e até do presidente Richard Nishon. Mais tarde revelaram que Carpenter pediu uma máscara pálida, vazia e sem emoções por um motivo específico. Segundo o cineasta, o intuito era passar a mensagem de que o serial killer do Halloween poderia ser qualquer pessoa e ao mesmo tempo ninguém. Essa impessoalidade faz parte do medo causado pelo vilão. Aliás, o inconfundível nome do vilão vem de uma pessoa real, conhecida de Carpenter. Curiosamente, Michael Myers é o nome do distribuidor britânico do filme Assalto ao 13º D.E.P., também dirigido por Carpenter. Apesar de controverso, o filme chamou a atenção do distribuidor do Reino Unido que o transformou em um sucesso. Assim como brevemente citado acima, o Halloween teve origem no festival celta de Saini. Coincidentemente, Michael Myers foi possuído pelo espírito de Enda. Segundo o romance de Denis Etzon, a adolescente celta matou um casal e, em seguida, foi amaldiçoada pelo xamã do rei. Após a morte de Enda, sua alma passou a vagar e acabou sendo incorporada por Michael Myers. O próprio serial killer revelou ter ouvido uma voz antes de matar sua irmã, a vítima que marcou sua trajetória de assassinatos. Além disso, o fato do personagem ser super calado condiz com a visão de Carpenter de que Myers é a personificação do mal. De qualquer forma, hoje em dia Michael Myers é uma importante figura do Halloween, tornando-se praticamente indissociável da celebração. Por isso, uma boa forma de conhecer mais sobre o serial killer é estudar a fundo as origens do festival e, sem dúvidas, dar uma conferida na franquia homônima de filmes. A estreia literária de Michael Myers foi em outubro de 1979, quando Curtis Richards lançou uma romantização do filme original. O livro segue os mesmos eventos, mas inclui referências ao festival de Saini. O prólogo dá uma possível explicação para os impulsos assassinos de Michael, ao contar a história de Enda, uma adolescente celta desfigurada, que mata a princesa Druida Deirdre e o seu amante, como vingança por ele a rejeitar o rei e o seu xamana maldiçoam a alma de Enda, para eternamente errar na terra revivendo o seu crime. É mais tarde revelado que Michael Myers começa a sofrer pesadelos sobre Enda e Deirdre, como fez o seu bisavô antes de disparar e matar duas pessoas num baile de Halloween na década de 1890. O romance mostra a infância de Michael com maior detalhe. A sua mãe começa a mostrar preocupação sobre o comportamento antissocial do filho, antes dele matar Judith. E Dr. Lomis repara que o rapaz durante a sua estadia em Smith Grove, consegue controlar e manipular o pessoal e os pacientes da instituição. Mais tarde na história, a perseguição de Michael Elaurei e os seus amigos é retratado de uma maneira mais explicitamente sexual do que no filme, com várias referências à erecção de Michael. 15. Michael regressa ao mundo da literatura em 1981 com a adaptação de Halloween II, escrito por Jacques Martin e foi editado ao mesmo tempo que a sequela do primeiro filme. Segue os mesmos eventos do filme, no entanto tem mais uma vítima, um repórter. 16. O último romance com Michael foi Halloween IV, editado em 1988, escrito por Nicholas Grabowski e tal como as anteriores adaptações, segue os mesmos eventos de Halloween IV. 17. Te retornou o filme Michael Mieres, 17. Num período de quatro meses, a Berkeley Box publicou três romances juvenis escritos por Kelly O'Rourke e os romances contém histórias originais de O'Rourke, sem estarem continuamente ligadas aos filmes. O primeiro, Tis Creon Factory, lançado em outubro de 1997, segue a história de um grupo de amigos que constroem na cave da Câmara Municipal de Adonfiel uma casa assombrada para servir como atracção, acabando por serem perseguidos e mortos por Michael Mieres enquanto estão por lá. Tio Mieres place ao segundo romance, lançado em dezembro de 1997, e foca-se em Marie Witte, que se muda com a sua família para a casa de Mieres, usando para si o quarto de Judith Mieres. Michael regressa a casa e começa a perseguir e atacar Marie e os seus amigos. O último romance de O'Rourke é T-My House, lançado em fevereiro de 1998.Tio. T-My House fala da jovem Justine Rai, que se junta a uma equipa de filmagens que viaja em busca de sítios assombrados para fazerem documentários. Nessa altura estão a caminho do hospital psiquiátrico de Smigrove. A partir desse momento o grupo é confrontado por Michael Mieres. A primeira aparição de Michael Mieres no mundo da banda desenhada foi numa série de livros editados pela Chaus. Comics de Brian Polido. O primeiro, Halloween, tinha a intenção de ser uma edição especial de um livro só, mas eventualmente acabaram por ser editadas duas sequelas. Halloween II, T-Bla Kesties e Halloween III, T-Devizens. Todas as histórias foram escritas por Pio Nutman, com assistência de Daniel Farrandes, escritor de Halloween, T-Curcio ou Filme Chael Mieres. No primeiro livro da Vibramere e Justiniano trabalharam nas ilustrações. Tom Middleley é o protagonista em todos os livros. Onde se foca as suas tentativas do matar Mieres. O primeiro inclui a história da infância de Michael e as suas sessões de terapia com Dr. Loomis. Enquanto o terceiro começa logo após os eventos de Halloween H20. Em 2003, Michael aparece na edição de autor Oni Goldkari. Um livro de banda desenhada escrito por Stefan Utinson e ilustrado por Peter Fielding. A protagonista da história é Lindsay Wallace. A jovem que pela primeira vez viu Michelle Mieres com Tom Middleley no filme original de 1978. Utinson queria trazer de novo o personagem às suas raízes. Longe dos clones madeireiros de Jason em que as sequelas do cinema o transformaram. A 26 de julho de 2006 foi lançado em formato DVD o documentário Halloween 25 Years of Terror. Realizado por Utinson. Dentro da caixa do disco estava incluído o livro de banda desenhada Halloween Autopsis. A história é sobre um fotógrafo que tinha a missão de tirar fotografias de Michael Mieres. À medida que Carter, o fotógrafo, segue Dr. Loomis e ele próprio começa também a ficar com a obsessão de Loomis. Até que quando se encontra com Michael Mieres em pessoa, este mata-o. Em 2008, a The Will's Due Publishing começou a lançar mais livros de banda desenhada referente a Halloween. Começando com uma série de quatro volumes. Halloween, Nick Dance. Escritos por Stefan Utinson, Nick Dance tem lugar em Russellville. E conta a obsessão de Michael para com Lisa Thomas. Uma rapariga que lhe lembra a sua irmã Judith. Lisa tem medo do escuro. Isto porque Michael a aprisionou numa cave durante vários dias. E alguns anos depois, ele começa a enviar-lhe desenhos de criança perturbadores. Enquanto mata todos os que a rodeiam durante o Halloween. Entretanto, Rianne Shrews anda em busca de Michael depois de o ver atacar e arraptar a sua esposa. No final, Michael culpa Rian pelas mortes e enterra a Lisa viva. Em entrevista, Utinson explicou que Nick Dance foi uma tentativa de escapar à densa continuidade que existe nos filmes. Recreando o tom do filme de 1978, Michael torna-se inexplicavelmente obcecado por Lisa. Tal como ficou com Laurien no original Halloween, antes das sequelas estabelecerem que a motivação para perseguir seria a ligação que ambos tinham como irmãos. Incluído com a reedição de Nick Dance está uma curta história em prosa. Charlie. Em que Charlie e Bowles, um assassino em série de Russellville, que explora as mesmas forças demoníacas que motivam Michael Myers. Para celebrar o aniversário da série Halloween, a The Will's Doe lançou em agosto de 2008 um livro de banda desenhada com o nome Halloween, 30 Years of Terror, escrito por Utinson. Uma colecção de antologia inspirada no filme original de John Carpenter. Michael aparece em várias histórias a adulterar doces de Halloween, decapitando uma bela rainha, a atormentar Laura Strode e a matar uma professora. Entre 2008 e 2009, a The Will's Doe Publishing também lançou uma minissérie limitada de três livros com o nome Halloween, T-Firsten de Atoflaure Strode. Escritos por Utinson e ilustrados por Jeff Zornow, os eventos têm lugar logo após o final do filme Halloween II, continuando na mesma linha de tempo de Halloween H20. Os três livros foram distribuídos com capas alternativas. Legenda Adriana Zanotto